O Jornal Processo mostra para você tudo o que acontece na cidade e aconteceram aqui na cidade algumas exonerações de cargos de confiança, de cargos comissionados, assessores parlamentares. Eu vou conversar então com o presidente da Câmara, Agnaldo Navarro, para saber exatamente quantos cargos que foram exonerados, quais foram os funcionários exonerados e o principal, que é o que a população quer saber, o motivo, presidente. Bom, foram exonerados três pessoas, três assessores, o Paulo, o Henrique, o Desinque e o professor Massim Maturo. Os motivos são motivos internos, que não tem nenhuma, nós não temos assim nenhum, não vamos aqui divulgar nada, porque é interno, é coisa interna. Todo mundo sabe que cada um que trabalha em uma empresa ou aqui na Câmara, cada um tem que ter a sua função, não é? Então, e não foi cumprida essas funções, então nós resolvemos aí, a mesa resolveu exonerar esses três funcionários. No caso, o Desinque é assessor do Valtinho Trevisanelli, o Paulo é assessor do Nau e o Monsim Maturo é assessor do doutor Luiz Serqueira. Como que funciona essa exoneração, Agnaldo? Ali, os vereadores são informados primeiro ou isso é uma prerrogativa do presidente com a mesa diretora? Como que funciona? Nesse caso, não. Nesse caso, eu não informei os vereadores. Eu mandei embora e depois, obviamente, chamei os vereadores, depois que eu já tinha exonerado, e eu conversei com eles por que eu estava fazendo isso, os motivos, né? E cada vereador sabe o que é que o seu assessor faz dentro do gabinete, não é? Então, eu, obviamente, já falei com o Nau, falei com o Valtinho e falei, e vou falar agora, daqui a pouco, com o doutor Luiz. Mas o doutor Luiz, nós já tivemos uma conversa prévia, já, não é? Inclusive, o próprio Monsim Maturo, o doutor Luiz já tinha pedido o cargo dele e o Monsim pediu para sair no recesso, né? Então, o Monsim, se ele não saísse hoje, ele ia sair em dezembro, que o próprio vereador pediu o cargo dele porque não estava mais contente com o trabalho dele aqui na Câmara. O próprio vereador. Eu, como leigo e acredito que muita gente também que nos vê, eu sempre imaginei que quem escolhesse os assessores dos vereadores eram os próprios vereadores. E é eles mesmos, é eles que escolhem. Eles vêm com a pessoa, traz para a mesa o currículo, a mesa analisa, porque quem contrata é a mesa e quem manda embora é a mesa. O vereador só indica o nome, olha, eu quero contratar o João. Aí o João vem aqui, a gente faz uma conversa com o João, explica para ele como é que tem que ser feito aqui na Câmara. Quem se adequar fica, quem não se adequar não fica. E nós precisamos mesmo fazer aqui uma adequação aqui de funcionários aqui na Câmara. Quando o senhor fala a mesa, quem seria? A mesa seria eu, a Carla Câmion, o Cidinho, o Sandro é o meu vice, não assina, mas participa também. São essas quatro pessoas. Esses motivos internos que o senhor cita, tem alguma linha de raciocínio para a gente poder entender? Não, eu não vou aqui citar nada disso. Eu acho que, segundo o meu departamento jurídico, pediu para que eu não citasse. As pessoas que foram demitidas sabem por que foi metida. Então, foram demitidos e só. Saíram e, obviamente, nós já fizemos um ofício para os vereadores, para os vereadores indicarem o nome para que não atrapalhe o trabalho do vereador aqui na Câmara. E seria alguma improbidade, alguma coisa desse tipo, ou simplesmente uma decisão da mesa, que aquelas pessoas não se adaptavam ao estilo de governada mesmo? Também. Um monte de coisa, mas vamos dizer que não se adaptaram aqui na Câmara e nós resolvemos pedir, nós resolvemos exonerar essas pessoas. E agora, então, os vereadores irão indicar outras pessoas? Tranquilamente. Eles podem indicar hoje outra pessoa que a gente já contrata. Claro que agora nós vamos fazer a contratação com um pouco mais de critérios, não é? As contratações não vão indicar, mas nós vamos pedir alguns documentos, referência, vamos puxar antecedentes criminais. Nós vamos agora ter um critério um pouco mais aprofundado das pessoas que vierem a trabalhar aqui na Câmara. Tá. Com relação àquilo que aconteceu de possível história de racismo, que o vereador Amarante acabou citando na sessão, tem alguma coisa a ver? Também está incluído nesses motivos internos? Olha, o Amarante já está tomando todas as providências cabíveis. Ele fez um BO, inclusive o BO está aqui. Ele já entrou com uma ação crime, com um advogado amigo meu, inclusive. E ele está tomando todos os tipos de providências. O Amarante já está tomando, não é? Eu acho que essas demissões fazem parte de tudo isso um pouco, não é? Tá certo. Obrigado. Então, ao presidente Fábio Pereira para o Boletim Informativo do Jornal Processo. Fábio Pereira para o Boletim Informativo do Jornal Processo. O Vampiro para o Boletim Informativo do Jornal Processo. E aí O Bizim Missão Nacional